O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer. Como amou-me, meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião. Como amou-me, sem graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Aleluia, Deus. Nós estamos recebendo graça sobre graça, Senhor Pai, da Tua plenitude. Deus no Calvário, Cristo o pecado fez, me fez justiça em Seu Filho. Os meus pecados, em Cristo castigo, sou livre dEle, Jesus Cristo. Aleluia, essa é a nossa história. Deus no Calvário, Cristo o pecado fez, me fez justiça em Seu Filho. Os meus pecados, em Cristo castigo, sou livre dEle, Jesus Cristo. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Sim, graça superabundou. Sim, graça superabundou. Sim, graça superabundou. Lá na cruz, Jesus Cristo morreu. Lá na cruz tudo em mim reviveu Aleluia, Deus! Aplauda o rei! Tudo em nós está vivo para Deus Tudo em nós estava morto Morto em delito e pecado Nós somos novos Novos para sempre, para sempre